Salve, salve família, beleza? Como vocês estão? De boa? Tranquilo? Bom, tô vindo fazer o vídeo aqui meio né, por fora É, mas, bom, a gente vai falar aqui mais uma vez da GameCraft Tem novidades pra vocês, tá? E a gente vai ver aqui o que foi postado no Discord da GameCraft, beleza? Que são as mudanças que vão vir, galera, ó Eles fizeram esse post ontem, né, às 3 horas da tarde Horário aqui do Brasil, né? Então a GameCraft vai ter uma evolução em relação aos créditos, beleza? Vamos ver o que vai acontecer Começando na semana que vem a GameCraft Os créditos vão ter algumas mudanças, tá? Então, ó, eles vão ser diretamente convertidos Pros preços de torneio, tá? E a gente vai poder ganhar bônus em dinheiro Em diferentes torneios, tá? Então, ou seja, vai ter uma mudança Acredito eu que os créditos voltem a ser um pouco mais valorizados Porque eles foram bem desvalorizados, né? Acho que vai voltar Então esse é o primeiro ponto, tá? Esses dois primeiros pontos aqui A gente acabou de falar Vamos pro próximo Esse aqui, ó Bom, então assim, ó O que isso quer dizer, mano? Quer dizer que o bônus em dinheiro Ele vai ter o mesmo Take rate, tipo assim O mesmo Pô, sei lá Pode ser valor? Não sei, mano Não sei como explicar, cara Mas, e tipo assim Ele vai ter o mesmo que o preço Tipo, a entrada tradicional, tá ligado? O preço tradicional Então, tipo assim Isso vai ser, tipo O bônus que a gente vai poder ganhar, tá ligado? Mas eles vão ser usados principalmente Para as entradas Para as taxas de entrada, tá? Então, acredito eu que o crédito ainda seja A principal entrada dos eventos, tá? E aí lá dentro, talvez Tem algumas opções diferentes A gente vai precisar entender isso melhor Na prática mesmo Assim que sair Eu vou fazer um vídeo avisando, tá? E os créditos E o bônus, né? De dinheiro Eles vão Vão ser adicionados em breve Na loja deles E é Bom, e é isso, mano Então Tipo assim Em breve eles vão adicionar isso aí Nas lojas Na loja que acredito eu Que ele fale Quando você vai entrar no torneio Vai ter lá opções Ou você vai ter opção de compra Também Aí a gente vai ter que ver O que que isso vai mudar Beleza? Vamos ver isso melhor Tá? Aqui são os new prices Os based on entry type Isso aqui, tipo Acredito eu que seja Para quem vai entrar com dinheiro Que seriam novas coisas, tá? Seriam novas Tipo, novas opções Tá? Então Vamos lá Sempre que você Então pelo jeito, cara Aqui eu acredito que Vai mudar Tipo, se você entrar com o valor Você vai ter diferentes Bases Para ganhar Tá ligado? Então tudo Depende Cara, isso aí não deve mudar tanto Vai ser tipo assim Como você vai entrar E com quanto você vai entrar Pelo que eu tô entendendo Vai ser mais ou menos por aí Vão ter escalas de De torneios Tipo assim Ah, é Tipo, ah Eu vou entrar com 10 dólares Eu vou entrar com 10 créditos E lá dentro tem alguma opção De você adicionar um crédito Sem um dinheiro Enfim Cara, tá meio confuso A gente vai ter que ver isso na prática Demorou? Falando assim Acho que fica muito confuso É Você quer usar os seus créditos? Então faça isso It will work as usual until Então, ó Então, tipo Se você quer, ó Se você quer usar os seus créditos They will work as usual Until the end of this weekend Tipo assim Então Cara Tá falando pra você usar os créditos Antes do final de semana Não entendi porquê Tá É The new system kicks off on Tuesday Então, mano É Esse sistema novo Vai entrar na terça-feira Dia 26 Tá Então fiquem ligados Então, dia 26 Provavelmente a gente vai ter um vídeo novo aqui Explicando Sobre o que mudou na plataforma Beleza Seu feedback E E a paixão Beleza A plataforma que sai To build GameCraft Tá Só que eles estão, tipo, né, mano Dando um Falando aqui Nosso feedback Nossa paixão Os updates deles A gente Eles Constroem a plataforma Junto com a gente Enfim Estão agradecendo Tá Então é isso, mano Então, galera Vendo assim Por exemplo No meu caso Eu tenho 1610 créditos Cara Não sei O que vai acontecer com isso, mano Tá Não sei Não sei Como é que as coisas vão ficar Mas assim Acredito eu Que seja valorizado Até os créditos Porque desvalorizou muito Como eu disse no começo do vídeo Acredito que seja até melhor um pouco A gente Que a plataforma Essas novas atualizações Devem melhorar bastante Então eu tô bem otimista Embora tenha ficado Bem confuso ali, cara Eu acho que foi uma coisa Acho que vai ser uma coisa boa Mas acho que vai ter mais opções Pra todo mundo Independente de você usar crédito Se você usar dólar Ou o que você faz Tá ligado Mas acho que a plataforma Vai ter uma Uma desenvoltura bacana Então é isso, rapaziada Eles também estão trabalhando Porque Eles estão vendo também Que tem gente que ficou insatisfeita Teve gente que curtiu Enfim, mano Mas eles também estão tentando Se adaptar a gente, né E tudo ali é muito mais difícil De ser feito Então É, vamos manter uma paciência aí E vamos continuar acreditando Porque, mano Até hoje o bagulho funcionou, né Funciona Tanto é que a gente joga Até hoje a plataforma Continua crescendo Continua se reinventando Né, então Acho que tem tudo pra dar certo Demorou? Então, provavelmente Na terça-feira Não vai estar dado Na quarta A gente já Bota em prática Essas coisas Pra ficar uma coisa mais clara Demorou? Aí eu trago aqui pra vocês Então é isso, rapaziada Eu vejo vocês na terça É nóis Bom final de semana Tamo junto Tchau 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 Tchau